Música Bem vindos ao nosso canal Youtube Nesse falando nisso de hoje Com uma pergunta que vem Insistindo aqui Juan Gonzalez Professor, dá uma hora Diferentes pra gente Faz uma série com um EP de Winnicott Klein e Ferencz Entre outros grandes nomes, incluindo mais Lacan Olha, nós já temos um vídeo Que faz uma comparação Entre Klein, Ferencz e Freud Acho que Lacan Cristiane Kimeli Schneider Professor Poderia falar um pouco sobre Ferencz Especialmente no que diz respeito a psicanálise com crianças Lucas Da Silva Valim Professor, pode falar um tanto sobre Ferencz Ana Beatriz Correa Mendes E o Ferencz, professor Dunker, já há algum vídeo? Talvez você não tenha visto, grata Então, são várias perguntas sobre esse notável Um pouco esquecido Psicanalista Considerado por Freud Notadamente a partir de 1913 Depois que ele Que ele briga com Jung Depois que ele Ele se decepciona com Jung Que pra ele seria assim O príncipe da psicanálise Que levaria a psicanálise pra fora Assim da Da comunidade judaica E ele se orienta Pra O Sándor Ferencz Se é que eu falei Corretamente O nome desse húngaro Conforme o meu Querido aluno Paulo Rona Professor do SEDES Todas as palavras Em húngaro São Proparoxítonas Então é mais ou menos assim Que você pronuncia o nome Desse Desse psicanalista Chamado por Freud De O Paladino Ou então O Grão Vizir Seja alguém Em quem O Freud Tinha Muita Muita confiança Vamos Lembrar que ele é filho De um livreiro Altamente politizado Que participa da revolução De 1848 Na Hungria Mais adiante O Ferencz vai se tornar médico Vai se Durante um pequeno período Se tornar o ministro da saúde No governo Bela Kuhn E vai propor então Que a psicanálise exerça ali Uma presença na saúde mental Coletiva Lá Nos anos 20 Isso tudo mostra Como o Ferencz Cresceu num ambiente Assim Muito movimentado Intelectualmente Na Hungria Que à época Era Uma espécie Assim De território Um pouco periférico Do Império Austro-Húngaro E ele Sempre se ressentiu Na sua educação De mais amor De mais carinho De mais espontaneidade De mais autenticidade Isso vai aparecer Na teoria dele Na teoria Sobre a infância Onde ele vai introduzir Essa ideia De segurança Básica Depois Desenvolvida pelo Bowlby Na sua teoria Do apego E também A ideia De catástrofe Afetiva De que muitas Crianças Elas vão crescendo Com essa ideia De que em algum Momento A casa vai cair Vai acontecer Alguma coisa Vai tudo Sair do seu eixo E essa perspectiva Depois o Winnicott Vai dizer Não é o que está À frente É o que está Atrás No fundo É uma leitura E uma interpretação Que a criança vai fazendo Do que ela percebe De paradoxal No seu ambiente De criação No seu ambiente De crescimento O Ferentzi Vai se preocupar Muito Com a Com a má educação Com os maus cuidados Que se tinha Para com as crianças Naquela época Chegando a Formular Uma ideia Que depois vai aparecer Também no presidente Schreber De que há Educações Que elas Operam Uma verdadeira Assim Um verdadeiro Assassinato Da alma Ou seja Que tentam Tirar da criança Aquilo que ela Aquilo que ela é Tentam forçar Dobrar Fazer com que a criança Se adapte Se conforme A certas expectativas Tanto expectativas sociais Quanto expectativas Do narcisismo Dos pais E isso A gente vê É uma descrição Muito importante Para os modos De criação Contemporâneos Onde muitas vezes Os filhos São a extensão Do sucesso Do sucesso Do fracasso Dos pais Então Franks Vai valorizar Muito A retomada Do brincar A retomada Da espontaneidade A importância Vamos dizer assim De contemplar Os afetos Sejam quais forem De admitir A sua realidade A ação De qualquer psicanalista Chama-se A falha básica Do Michael Ballant Esse autor Que também Criou lá As experiências Com grupos Que reformulou As relações Dentro de hospitais Esse autor Que era Muito valorizado Por tematizar Justamente isso Quer dizer Tem educações Onde você tem Modalidades De fratura Modalidades De falha Que elas são Inclusive Não apercebidas Pelo sujeito Que passa por isso Então Faria parte Da análise Conseguir nomear Conseguir fazer Uma espécie De recenseamento De retomada Da educação Que se recebeu Porque muitas vezes A gente vê isso Na clínica contemporânea A educação Aquele modo de criação É tomado Por aquele sujeito Como universal Como Como que todo mundo Teria Essa Relatividade Do seu modo de criação É Importante Para o sujeito Então Enfrentar E reformular Sua atitude Diante do sofrimento Bom O Ferenci Tem então Uma Uma vida amorosa Muito Muito conturbada Porque Ele inicia Uma Uma relação Com Gisela Palos Que era casada Veja aí Em 1904 Na Hungria Em Butapeste O que isso significava E o marido Tinha uma atitude Curiosa Porque ele assim Sabia Que a mulher Estava assim Se engraçando Com o Ferenci Mas ao mesmo tempo Não dava o divórcio Ou seja Criando Um impasse Que vai assim Corroendo A vida do Do Ferenci E isso se transforma Assim numa Numa situação Mais aguda E ainda Quando a Gisela Sua amante E encaminha O Ferenci Então eles fazem De uma forma De dizer E dizer Olha Freud Você não fez Uma boa análise Uma boa análise Comigo Você A minha análise Está incompleta E ela está incompleta Por dois grandes motivos O primeiro É que você analisou Muito o meu sintoma As minhas fobias Os meus temores Mas você não deu Muito Muita escuta Para o meu caráter Para o meu jeito de ser Para as minhas manias Para as minhas escolhas Para os meus rituais Isso tudo Ficou meio fora Da análise E eu acho Que deveria ter entrado Eu me sentiria Uma pessoa Muito mais livre Se eu conseguisse Me libertar Dessas amarras Que ele ligava Justamente com o que? Com a educação recebida E com a falta De espontaneidade Que ele teve Nessa educação Resultado Ele está se questionando E criticando o Freud Dizendo Olha Freud A sua técnica Ela foi muito boa Para a remoção De sintomas Mas você acabou Repetindo comigo O mesmo a distância O mesmo artificialismo A mesma impostura Que eu senti Quando eu era criança E crescia nesse ambiente Ou seja A minha análise Foi incompleta Esse é o primeiro motivo Faltou a análise Do caráter O segundo motivo Diz respeito A justamente Como entender As tomadas E decisão Que ele fez Acabei escolhendo Uma pessoa Que eu não sei Se fui bem Eu que escolhi Ou a transferência Com o Freud Que acabou Me empurrando Para isso O Freud Discute Essa crítica Do Ferencz No seu trabalho Um dos últimos Chamado Análise Terminável Análise Interminável Aliás Um dos grandes temas Do próprio Ferencz Ele começou A se perguntar Em torno disso Quando é que Uma análise Está terminada Como é que Uma análise Chega ao seu Desenlace O que eu preciso Saber Para dizer Olha Tá bom E na controvérsia Entre os dois Parece que o Ferencz Está dizendo assim Eu queria mais Você me entregou Um tanto Que não estava Tão ruim assim Mas eu queria mais A psicanálise Pode fazer mais Pelas pessoas Do que meramente Tirar Os seus sintomas As suas inibições E diminuir As suas angústias Bom Esse posicionamento Do Ferencz Vai ser muito importante Então Para a gente Abrir o escopo E as pretensões De cura Da psicanálise Que a gente vai ver Muito nos seus discípulos Estava falando Do Barlet E a ampliação Da técnica psicanalítica Para o contexto De hospital Mas poderia ter falado Por exemplo Da Melanie Klein Essa inventora Reinventora Da psicanálise Com crianças Essa introdutora Da técnica Do brincar Quer dizer A criança Ela não associa Livremente Mas ela associa Livremente No seu brincar E é muito importante A gente acolher O brincar Da criança Bom De onde isso vem? Do seu analista O próprio O próprio Ferencz E como muitos relatam A gente vai fazer um vídeo Aqui sobre a Melanie Klein A Melanie Klein Era bastante espontânea Nas suas intervenções Inclusive falando Assim Sobre as partes genitais Falando sobre Sobre a vida pulsional Num vocabulário Muito Intenso Como vai dizer o Lacan A divina açougueira O outro discípulo importante Do Ferenczi É o antropólogo Gesa Ronheim Que vai então Tentar rebater As críticas recebidas Pelo Maninlovski De que o édipo Não é universal Vai fazer expedições Para colher dados Então etnográficos Para participar Então do debate Científico Isso acho que dá Um panorama De como O Ferenczi Era um espírito inquieto Um espírito Que se metia Em todas as questões Na prática Da psicanálise Na teoria No escopo Da sua aplicação Na sua política Dentro da saúde mental Tudo isso Ele concorreu Para ampliar Inclusive Ela estava Presente Na famosa Expedição De 1909 A Universidade Clarku Nos Estados Unidos Quando tem lá A bandinha Recebendo ela As pessoas Vão fazer As suas conferências E o Freud Comenta Para o Jung E eles não sabem Mas nós estamos Lhes trazendo A peste O Ferenczi Estava nessa Nessa grande viagem E foi também Agraciado Como um dos anéis Da sociedade Ou da Do grupo secreto Num dado momento Depois da defecção Do Jung Depois da briga Com o Adler O Freud Começa a se preocupar Com assim Em quem ele pode confiar Quais são Seus discípulos Assim Que ela sente Que não vão traí-lo E o Ferenczi É então Uma figura Proeminente Nesse Nesse círculo secreto Nesse círculo interno A psicanálise Um conceito Muito importante Que o Ferenczi Introduz Agora vamos falar Um pouco mais Da obra dele É o conceito De introjeção O Freud havia Em 1911 Falado Da Noção de Projeção Então aquilo que eu Não consigo admitir Em mim Eu projeto No outro E em seguida Eu sou perseguido Por aquilo que eu não Admiti em mim E coloquei no outro E que volta Sobre mim Seja com A ideia de perseguição Sentimento de perseguição Seja com Sentimento de ser observado Seja com Sentimento de ser seguido Quer dizer Essa projeção Que é um tipo De negação Pouco produtiva Vamos chamar assim Próprio Das psicoses Próprio Da alienação Quando a gente Está projetando A gente está Num nível Muito básico De defesa Para falar com A Melanie Klein O Ferencz Inventou uma espécie Assim de Cura para a projeção Como é que a gente Cura a projeção? Ah, por introjeção A introjeção É uma espécie De incorporação Desse objeto Que eu dividi Eu fiquei com a parte boa Coloquei a parte ruim Fora E aí A partir de então O objeto está dividido O que é introjetar O objeto? É juntar Esses dois aspectos Ou mais aspectos Do objeto E perceber isso Dentro de si E reconstituir O objeto Que estava fora Que foi posto fora Dentro de si Portanto se reconhecer Identificado com esse objeto Mas identificado Simbolicamente No fundo Esse conceito Vai ser tão chave Para a tradição Que o Ferencz Está inaugurando Porque ele vai dizer Olha, o que faz A transferência A transferência Ela permite Que eu introjete Melhor Os objetos Que estão projetados Ela permite Que eu integre Ela permite Que eu Que eu recrie Unidades Que foram perdidas Unidades de experiência Unidades relacionais Unidades de fantasia Então vocês já estão vendo aí Que o Ferencz É alguém muito preocupado Com a relacionalidade Dentro da psicanálise E vai dar também Origem Vai propor Esse conceito Depois muito desenvolvido De contra-transferência Ele vai dizer Olha, nem tudo Que o analista Sente Vem apenas Da projeção Que o analisante Faz sobre ele Nem tudo Que ele sente Nem tudo Que ele experimenta É decorrente Do fato De ele ser Uma tela Assim Que apenas Capta O que o paciente Diz Não Muitas vezes Os pacientes Nos dizem coisas Que causam afetos Que causam reações Que causam ódio Que causam ideias libidinais Que causam sono Que causam Vamos dizer assim Indignação Que causam repúdio Que causam As piores coisas Que causariam A qualquer pessoa O Ferencz Então cria Toda uma técnica Para que o analista Em vez de responder Com a sua contra-transferência Analise Analise A partir Da sua contra-transferência Em vez de reagir Isso que eu estou sentindo Eu ponho para fora E devolvo E daí cria um ciclo De projeção Sobre projeção Ele diz O analista Tem que aprender A analisar A escutar A perceber A pensar Naquilo que ele está sentindo Isso é muito importante Ou seja Quando você sente Um afeto Assim Diferente Numa sessão Um afeto Que não é muito compatível Com o que está acontecendo Você deve fazer-se Essa pergunta Como essa pessoa Está me fazendo Sentir assim Onde que alguém Já me fez sentir assim O que que esse afeto Tem que ver Com a minha história Que está sendo ativada Por esse aspecto Por esse tema Por esse assunto Que está causando Isso em mim Muito importante Uma absoluta reformulação De como a gente analisa Ou seja Não só Como um espelho transparente Que devolve Como um cirurgião Mas alguém que está Envolvido Na sua pessoa Quando está analisando A sua pessoa faz parte Daí a importância De ter Esse analista Uma análise Muito extensa Muito boa Completa Que seja também Análise do caráter E tudo isso Que a gente já viu Que o Ferencz Queria mais Por que ele queria mais? Porque ele dizia assim Se eu não analisar Isso bem em mim Eu não vou conseguir Analisar isso Quando isso aparecer Como contra-transferência Eu vou achar Que é do paciente E é meu E aí eu vou responder Sem fazer Esse filtro Elaborativo Da contra-transferência Em mim Isso vai ser Especialmente importante No caso Do que? Da contra-transferência Negativa Não é quando o paciente Nos idealiza Acha que está tudo bem Mas quando ele briga Com a gente Quando ele Quando ele interpreta A gente Quando ele Ele critica A gente Bom, ali É muito importante A gente ter Essa segurança De como é que A sua contra-transferência Está agindo E muitas vezes Como ela está dando As rédeas do tratamento E daí o paciente Não vai gostar Por quê? Porque ele vai dizer assim Olha, você está respondendo Mais a partir de você E não de mim Ele vai se sentir Meio perdido Ele vai se sentir Repetindo Aquilo que o Oferenck Se descreveu Num dos seus textos Mais interessantes Chamado de Confusão de línguas Entre adultos E crianças É um texto Onde ele diz assim Em 1932 Quando a criança Vem ao mundo Ela fala uma linguagem Ela tem um sistema De leitura do mundo De operação Da linguagem Que é o dela Vamos dizer assim Mais espontâneo Sem muita Sem muita censura Sem muita mediação Ela fala as coisas E o adulto Interpreta isso A partir de uma outra linguagem Que é a linguagem Do adulto Então é como se a educação Ela fosse impondo Essa linguagem No adulto E amassando A linguagem Da criança Então para entender A sua contra-transferência E lidar com ela Você precisa resgatar Vamos chamar assim Esta linguagem Que era a sua Lá no começo Muito importante Porque ele está assim Jogando com a ideia De que cada um de nós Tem uma espécie de Idioleto Um jeito Que é o nosso Que é o próprio De cada um O seu estilo De falar De dizer as coisas De se comportar com o outro E etc E quando a gente vai Então sendo educado A gente vai renunciando A isso Onde é que isso vai dar? No conceito de falso self Lá do Winnicott Ou seja A gente vai criando Um personagem A gente vai Tornando esse personagem Mais e mais funcional Mais e mais Adaptado ao mundo Mais e mais Em conformidade Com o que o outro Espera E de repente A gente sente Que a gente É um personagem vazio Que a gente Está representando Uma vida que é uma farsa Que a gente está Num jogo Que a gente está Num teatro Porque Nossa autenticidade Não está ali Então O Ferenczi vai propor Uma clínica De resgate Dessa Dessa Espírito lúdico Dessa capacidade De empatia Outro termo Muito Vamos dizer assim Burilado Pelo Ferenczi E no sentido mesmo Da Einfullung Do sentimento De si O que ele chama De autenticidade É a capacidade De a gente Ser congruente Com aquilo Que a gente Está sentindo Mas a criança Nesse processo E às vezes O analisante Dentro da análise Vai sendo Reforçado Para assim Não nomear Muito bem Não sentir Muito bem Não reconhecer Muito bem O que ele Está sentindo Daí que Uma das intervenções Mais interessantes Que o Ferenczi Tenha proposto Para nós É a ideia De como traduz Luiz Cláudio Figueiredo Um dos comentadores Mais interessantes Do Ferenczi E ele diz assim Ferenczi introduziu A ideia De que é preciso Autorizar experiências É preciso assim Isso aconteceu Sim Você sentiu isso Dessa forma Antes de interpretar Antes de dar um destino Antes de pôr isso Numa série É preciso assim Dar uma espécie De realidade Própria Aquilo que foi sentido E não pôde ser Reconhecido Pelo outro E pelo próprio sujeito Naquela determinada situação Que passa então A ser Traumática No fundo O Ferenczi Vai ser um renovador Do conceito de trauma Ele vai dizer Olha Freud Você deixou esse conceito Meio para trás Dá para a gente Retomá-lo O trauma Não precisa ser sexual Daquela maneira Sempre Tem outras formas De traumatizar Por exemplo Quando a gente Não corresponde A ternura Quando a gente Sexualiza a ternura Quando a gente Não reconhece A sexualidade Ou seja É todo um conjunto De pertinências Que quando são Atravessadas Criam efeitos Traumáticos Então O Ferenczi Vai desenvolver Uma série De experimentos Técnicos O primeiro Delas A gente poderia dizer É a técnica ativa Que vem junto Com a análise Do caráter O Ferenczi Debateu bastante Com o Abraham A escola de Berlim E com o Reich A escola de Viena E o Reich Dizia Olha Para fazer certas análises A gente precisa fazer Antes de tudo A análise do caráter Por exemplo Aquela pessoa Muito comportada Muito Obediente Que contém Muito agressividade O Reich Dizia Você precisa tirá-la Do sério antes Não vai ter análise Se você não Provocá-la Se você não Não disser coisas Que Que tirem ela do prumo Se você não Desconcertar Essa pessoa O Ferenczi Vai concordar Com isso Vai dizer sim É muito importante A confrontação Mas No entender dele É melhor que isso Venha da parte final Do meio Para o fim Da análise Ou seja Depois que se estabeleceu Uma certa Uma certa confiança Básica Então ele diz Aí vem a análise do caráter E aí vem também A técnica ativa Muito importante Ou seja A ideia de que O trabalho da interpretação Da elaboração Da lembrança Da atualização Da atualização Disso em relação Na transferência Ele vai Simbolizando Os conflitos Mas vai ter uma hora Em que a gente Precisa fazer Certos gestos Simbólicos Então nesse momento O analista Pode dizer Para o seu analisante Faça isso Por exemplo Vá visitar O túmulo do seu pai Estamos falando Da sua briga com ele Que você não foi No enterro Que você estava de mal E isso te deixou Assim assado Agora que nós Já tematizamos Isso aqui Que tal visitar O túmulo do seu pai Né Agora que nós Falamos assim Do seu medo De borboletas E como é que elas estão E qual tipo E qual cor Que tal se você fosse Assim numa floresta Onde pode ser Que você encontre Uma borboleta Ou seja Ele foi Ele notou Que há muitos sintomas Que eles vão se acomodando Ao nosso caráter A gente vai usando O caráter Para controlar a realidade E portanto Eles não são mais expostos A uma A um motivo De transformação A uma A uma situação Transformativa E eles ficam ali Como fósseis Aliás Falando em fósseis Uma das coisas Mais interessantes Na teoria do Do Ferenci É um pequeno livro Chamado Talassa Onde ele vai Tentar Criticar um pouco A teoria do Otto Rank De que o nosso trauma Básico é o nascimento E vai fazer Uma verdadeira Assim Análise geológica Das neuroses Então ele vai falar De quando O ser humano Vivia na água E como Esse elemento aquático Depois deu Deu início A um período De gelo E de como A saída da água Está presente Em nós Ainda No momento Vamos dizer assim De passagem Amfíbia Para a vida Terrestre E como isso Vai se manifestar Em diferentes neuroses Então é Uma autêntica Viagem Ela vai pegar Lá Imagina assim É uma espécie Darwin As eras geológicas Da criação Do homem E como elas Se repetem E se fixam E reaparecem Em determinadas Neuroses Ou psicoses Outro aspecto Interessante Da teoria Da renovação Da técnica Ativa É a introdução De certos Gestos de carinho Momento em que Por exemplo O analista Pode dar um abraço Pode estender a mão Pode 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 ser Mais próximo Do que usualmente Ele é Ele é E eventualmente Até expor Elementos Hoje em dia Na psicanálise Relacional Se usa essa técnica Do disclosure Falar algo de si Algo de si Que pode Quer dizer Qual é a finalidade Aproximar Do analisante Mostrar pro analisante Que nós Que analistas Não somos seres Sempre superiores Que sabem Como devem ser as coisas Que repete No fundo O trauma infantil O adulto E a criança Você não sabe nada Eu sei tudo Você exprime uma coisa Eu traduzo E digo pra você Não Que tal Uma coisa mais Horizontal Era essa a proposta Muito legal Do Ferentzi Tanto na sua Técnica ativa Quanto no que ele chamou De neocatarse Ou seja Catarse Tava lá Antes da psicanálise Tinha que ver Com o trauma Tinha que ver Com viver o trauma Ali novamente O Ferentzi Achava isso Muito importante Isso estava meio Esquecido Na técnica Freudiana E ele queria Então retomar Os poderes Da catarse Os poderes Transformativos Da vivência Intensificada Do afeto Ligado Aos conflitos Tudo isso Então A técnica ativa Se colocava Num quadro Mais geral Que é conhecido Como elasticidade Da técnica Texto de 1928 Onde ele Critica o pedantismo Dos psicanalistas Diz Olha A gente tem que se adaptar A vida daquela paciente Número de sessão Horário Pagamento A gente tem que ser A gente tem que ser Sincero E conquistar Do nosso lado Também A liberdade De dizer coisas Para o analisante Coisas que ele não vai gostar Coisas que Podem gerar Assim Um conflito O Ferentzi Isso é muito bom Inclusive As tais injunções Paradoxais Ou seja Fazer coisas Explicitamente Desagradáveis Mas por quê? Para causar Esse afeto retido Para convocar O sujeito Que está muito Normalopático Que está muito Preso ao sonarcisismo Isso vai chegar Inclusive Ao uso De relaxamento Ao uso De Não vou dizer De hipnotismo É mais de De encontrar no divã Um lugar de acolhimento Em que o paciente Pode dormir O paciente pode Pode ficar em silêncio Em que ele vai sentir De novo Ou melhor Às vezes pela primeira vez Aquilo que faltou lá atrás A falha básica Que é aquele acolhimento Incondicional Que você pode Simplesmente estar ali Não precisa falar Não precisa fazer Não precisa ser Estar juntos Esse é um grande tema Da clínica Ferenciana E me parece Muito atual Muito contemporâneo Isso Inclusive Porque essa técnica ativa Ela deve ser Criteriosamente Distinguida Da sedução Da sedução Que o adulto Faz com a criança Da sedução Que vai colocando Sexualidade Ali onde não tem Da sedução Que vai desmentindo A sexualidade Ali onde ela está Ou seja Favorecendo As clivagens As divisões Traumáticas Que depois vão Dar origem As projeções Então Nesse processo O Ferenci Vai chegar Então no seu limite A análise Mútua Que é Literalmente A inversão De papéis Com o analista Então o analista Conta sonhos E o paciente Diz alguma coisa A respeito O paciente Conta seus sintomas E o analisante Diz coisas A respeito O analista Diz Vamos dizer Associações Que ele tem Sobre o paciente Ou sobre outras coisas E o analisante Se comporta Como analista Do analista Quer dizer É uma Subversão total Dos lugares Dos papéis O Freud Vivia isso Com assim Muita reticência O comentário Clássico dele É assim Isso começa Com um beijinho E onde é que Vai terminar Eu não gosto Muito dessa história De assim Ficar no reni-rola Com o analisante E tanta proximidade Assim É perigoso Porque nós jogamos Com químicas Explosivas Ferencz Você Você Está Exagerando Então começa A haver aí Uma tensão Entre o Freud E o Ferencz E o Freud Junto com o Abraham Vamos dizer assim Criticando E se afastando Do Ferencz Isso deixa ele Muito Muito chateado Muito magoado Mas para vocês terem Uma ideia Do nível de inventividade Do Ferencz Ele acreditava Piamente Na telepatia Ou seja Quando você chega Num momento De muita proximidade Com o outro Dentro dessa Dessa Vamos dizer assim Reconstituição Das suas relações Mais primárias Intuições De pensamento Assim Passam De analisante Para analista De analista Para analisante Uma espécie De comunicação Entre inconscientes Então aí O Freud Tem dois textos Sobre telepatia Onde ele está Dialogando com o Ferencz Nessa mesma linha E aí Ferencz O que será Que você está Inventando Com essa história De telepatia Não sei Se isso tem que ver Com psicanálise Se você está Cruzando aí Uma linha Bom O fato é Que está apresentado Esse personagem Maravilhoso E esse Verdadeiro Gênio louco Da psicanálise Recomendo muito Temos as obras Completas Martins Fontes Quatro volumes Dá para pegar Tranquilo Ele é um autor Tipo Freud Fala franco Fala fácil 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 de acompanhar E eu recomendo Sobretudo O Diário Clínico Do Sandor Ferencz Onde ele vai contando Como é difícil Ser analista Como Não deu certo Não deu certo De novo Isso está tudo errado Não Agora inventei A solução Tremenda Para o E isso É um texto Muito Muito importante Porque Fala de como A gente faz De uma maneira Muito viva Em acordo com o Ferencz De uma maneira Muito transparente Muito autêntica A gente tem também Os trabalhos do Saburrin Ferencz Paladino E Grão Vizir Secreto Que é uma Especibiografia comentada O trabalho Do Chaim Samuel Katz Ferencz História Teoria E técnica E o dicionário Do pensamento De Sandor Ferencz Uma contribuição A clínica psicanalítica Da ID Katuni E Gisela Sanches Há bastante material Ferencz É um autor Bastante estudado E disponível Dá para a gente Circular bastante Nas suas ideias Nas suas teorias Tem o livro Do Nasio Que é uma introdução Também ao Freud Ferencz E Grodeck A gente falou pouco Do Grodeck Mas o Grodeck Era um desses pirados Que tinha lá O seu hospital Onde ele fazia Os doentes Encenarem As suas doenças Esse inventor Do conceito de ID E o Ferencz Achava aquilo O máximo Achava esse tipo De invenção Muito importante Muito interessante Então para vocês Que queriam Uma apresentação Um road show Sobre o Sandor Ferencz Está aí Um autor máximo Vários discípulos Alguém que Não dá Para a gente Passar pela psicanálise Sem encarar Mesmo Um, dois, três, quatro As obras aí Completas Do Sandor Ferencz Beijo Abraço Espontâneo Do coração Mais íntimo Do tio Cris Um Ferencziano Enrustido Aqui no Aqueronta Movemo Bye bye Do אסync Never 从 Do imento Do 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 Legenda Adriana Zanotto